Fala galera do canal tudo bem aí com vocês então hoje estamos aqui para mostrar plantei três pés de feijão guandu quem não conhece é novo ainda não começou a produzir mas está bem bonita que logo já começa produzir o tamanho que já tá aqui bonita para vocês verem aqui bonito que tá ó mas é isso galera quem gostou do vídeo aí aquele super like aí comenta o vídeo se inscreve no canal aí ó para receber todas as notificações aí ó e curte o vídeo aí ah mas é isso galera fique todos com deus aí ó excelente final de tarde aí deu uma visão aí que paisagem o céu limpo vai dando um ventinho ah mas é isso galera fui fique todos com deus aí E aí E aí